E aí, garoto, estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de quem é, se você gosta dessa série, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, julgue seus amigos também que se ajuda demais aqui no canal e bem, meus queridos, no início desse episódio, eu já quero comentar sobre uma coisa que é o seguinte, muita gente vem falando comigo, Sr. Kratosinho, é o seguinte, cara, esses modos de treinamento que você tá usando, né, katana de treinamento e aquele bagulho de peso de força lá, de treinar força e tal, são muito topês e de fato, são muito topês. Eu não nego hora nenhuma, eu não sabia do tão OP que eles eram até usar, porque eu nunca usei esses modos, inclusive foi um dico de vocês, porém, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz pra essa série, porque desde o início da série de Kenshi, eu falei pra vocês que Kenshi é um Dragon Ball Simulator, você fica treinando, 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 durante 50, 60 horas, tá, pra depois fazer alguma coisa, e basicamente essas 60 horas de treinamento, eu basicamente pulei elas, pode ser considerado um roubo? Com toda certeza, tá, mas visando pelo tão dinâmico a série tá conseguindo ser por causa disso, é, cara, top, tá, porque é muito chato, quem joga Kenshi sabe, o tão, mano, nossa, é uma merda, tá, treinar os soldados. Eu sempre joguei Kenshi, já tem um tempão, já tem uns dois anos que eu jogo Kenshi, e eu sempre fiz pelo roots, né, pela maneira roots, treinar os caras e tal, porém, é uma merda, cara, é um saco, mano, é a parte mais cansada do jogo, é a parte que você literalmente vira e fala, mano, eu tô cansado de jogar esse jogo, que não vai, entendeu? A progressão do jogo, ela é muito lenta, tá, na parte de luta, pelo menos, né, dinheiro você fica rico rápido mesmo, dinheiro aqui eu não tô roubando não, dinheiro eu tô fazendo o que tá no jogo mesmo, mas na parte de luta realmente é muito sofrimento, tá. Mas, enfim, o que que acontece então? Dito isso, certo, explicando o, 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 até mesmo o motivo e por que eu não me arrependo de ter instalado esses mods, tá, é, a gente nesse episódio vai fazer uma coisa que muita gente lá vem falando há bastante tempo pra não me fazer, que é vir aqui nessa cidade mestiço aqui, né, é, que é a cidade onde o Bip tá, que vocês tão falando que ele é um personagem muito legal, não sei o que e tal, nunca vi, aparentemente ele é uma atção nova no jogo e tal, até mesmo essa cidade aqui é uma atção nova no jogo, então, enfim, vamos lá ver. E outra coisa que eu já pretendo fazer nesse episódio é caçar a nossa primeira recompensa, certo, eu já pretendo caçar já algum cara pra gente pegar como prisioneiro e, enfim, né, demonstrar o poderio do nosso exército aqui de elite, os bandeirantes maravilhosos, né. Muita gente, inclusive, tá falando pra eu não focar muito na parte de ficar, é, contratando muito mais exército, certo, muito mais soldado e tal, porém, pelo menos, os besteiros eu vou ter que ter, tá, eu vou ter que contratar pelo menos uns 5, 6 soldados pra ficar como besteiro na defesa. Poderiam usar eles mesmos pra defesa de besta, mas não vai rolar muito não, até porque eles vão ficar boa parte do tempo deles fora da base procurando, procurando bandido. Então, enfim, né, eu já vou mandar eles aqui já, na verdade, recuperarem as suas vidinhas maravilhosas, né, porque querendo ou não eles tão meio que fodidão aqui, eles tiveram alguns ataques aqui que eles tiveram que, né, daram um jeito neles, então, ok. E comida, pelo menos, agora eu tenho um bocado bom, né, eu já comprei ali no último episódio, e vamos lá, vamos dar uma olhada, então, pra ver se a gente consegue encontrar algum, algum cara pra gente caçar recompensa aqui, certo. Eu já, eu peguei um, eu peguei vários, mano, olha a velocidade desse cara meu, véi. Mano, ele tá com 85 de atletismo, cê tá doido, ainda pra cima ele tá com a sandália que aumenta a velocidade dele, véi. A velocidade máxima é 27 milhas, a gente tá até 28 ali, meu Jesus do céu. Esse carro aí, mano, ele corre mais que é carro, véi, cê tá doido. Mas, enfim, é, e muita gente também falou que não dá pra me plantar, não dá pra me plantar algodão aqui, vai ter que ser cânimo. Mas, tudo bem, não tem problema não, dá pra me plantar cânimo também. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o Procure, esse punho de lata, tem o, não, esse aqui, esse aqui não tem nada a ver não, não, não tem não. Então, é, e tem esse assassino dos quínios, na verdade, esse aqui, se eu não me engano, é, é uma história. O pacificador para um arroaceiro. É, depois, talvez seja até interessante, na verdade, a gente dá uma olhada nisso aqui, mano, sei lá, né. É, eu tô vendo ali que tem uns esqueminhas ali interessantes, depois eu vou dar uma lida nesses negócios. O jogo, galera, tem vários documentos que é interessante você ficar lendo, tá ligado, pra entender um pouco, né, de, do que que acontece. Mano, tem várias pistas, tá, que te ajudam demais no jogo, se você ler esses documentos, as cartinhas e tal. Eles falam, né, tipo, o porquê eles vêm, como evitar bandido, enfim, tem altas paradas assim. Enfim, vou dar uma olhada aqui pra ver se a gente acha alguma recompensa da hora. Principalmente se tiver alguma recompensa pro lado dessa cidade aqui, seria interessante, tá. E eu vou procurar a localização dos bandidos também, pra gente saber onde eles estão. Ok, ok, encontrei quem que vai ser a nossa primeira vítima, ou ao menos que a gente vai tentar fazer a nossa primeira vítima. Mas eu acho que vai dar sim, porque os meus soldados aqui estão absurdamente bem treinados, não é mesmo? A nossa primeira vítima vai ser esse cara aqui, moleque. Procure-se o bandido vermelho. Raça camponês, ou seja, humano normal. Sexo masculino, descrição. Feio como a peste e grande pra caramba. Procurado por incêndio, roubo e extorsão. Agora acredita-se estar executando crueldade em viajantes perdidos nos pântanos como líder dos sabres vermelhos. Habilidoso e perigoso. Chegou, pensa 10 mil. Já dei uma procurada. Esse cara, na verdade, ele fica numa região que se chama Red Sabre Hideout. É o esconderijo dos Red Sabres. É tipo um quartel general deles. Os Red Sabres, pra quem não sabe, né, é um grupo de bandidos que existem nessa região aqui. Enquanto aqui nessa região que a gente tá, existem o Bando dos Ossos, os Bandidos da Poeira. Toda região no jogo tem um grupo de bandido ou de inimigo que tem uma atuação. Na região dos pântanos e na região do sul-sudoeste aqui, é os Red Sabres, certo? E eles são bem fortes, inclusive. São bem mais fortes que os Bandidos da Poeira que aparecem por aqui. Deve ser mais ou menos o que falteiam os Bandidos dos Ossos. Então, enfim, o Hideout deles fica mais ou menos por aqui, assim, certo? Pé desse laguinho aqui, um pouco mais pro sul. E eu já fui lá já, na verdade, quando eu jogava, porém eu nunca cheguei a destruir eles não, certo? Agora a gente vai lá pra arrebentar todo mundo. Então eu já vou vir aqui no Jumper, deixar o bagulhinho de procurado com ele, né? Deixar o negocinho aqui de procurado bonitinho. Vou equipar as Naudates deles depois que eles já ficarem de boa. E vamos pra lá. E, enquanto isso, eu já vou pegar o nosso querido maravilhoso Kratuzão. E eu já vou lá pro Norte, certo? Vou lá pra Mestiço lá, ver se o Bip tá lá, né? O famoso Bip aí que todo mundo tá falando tá lá pra gente recrutar ele, ok? Ó os cabrinhos que muito... Mano, os bichos desse jogo são muito esquisitos, velho. Eles não têm olho, mano. Olha isso, velho. Eles não têm olho, cara. Não sei se esse aqui é um olho, mas enfim, é muito estranho. Enfim, né? Eu acho que é feito pra ser assim mesmo. De qualquer forma, eu vou pegar um pouco de comida aqui então pra viagem, obviamente. E partiu a partir oeste, né? É exatamente o oeste. Vou pegar aqui só um bocadinho de comida mesmo. Daquele naipe. Uns oito bifão. Já tá bom. Se der pra me comprar mais bife no meio do caminho, tá bom também. E partiu. Na verdade, eu vou pegar o Kratuz. E vou até pegar o burrinho nas costas, porque ele anda mais rápido, certo? O Kratuz com o burrinho nas costas é mais rápido. E partiu lá pro... A gente é noroeste, né? Então vamos esperar que os bandeirantes ficarem prontinhos e mandar eles no pântano também. Vão ser duas missões ao mesmo tempo, hein? Aí sim, moleque. Ok. A tropa está pronta, certo? Com comida todo mundo. Equipei as minhas três Nodats que eu tenho disponível até o momento, certo? Vai ficar três sem Nodat, mas não tem problema, porque o combate boa parte dele eu imagino que vai acontecer dentro de construção, certo? E como eu já falei pra vocês, né? A Nodat é boa pra campo aberto e não pra dentro de residência, né? Então, enfim. A Katania vai ser melhor. A Katania, na verdade, é uma arma muito boa mesmo, tá? A única coisa ruim dessas armas de corte, né? De lâmina, tipo a Katana, é que elas são meio ruins contra caras que têm armadura muito pesada, certo? Porque elas têm menos penetração de armadura. Mas elas são muito rápidas, ok? Pelo fato de elas serem muito rápidas, acaba compensando essa penetração de armadura menor. Então, enfim, né? Acaba ficando de boa, né? Eu acho que é uma arma muito democrática. Por isso que eu gosto muito dela. Enfim, então vamos lá então, partiu lá no Pantano, bom que agora eu vou ter que desenvolver atletismo, né, galerinha, né? Cara, eu quero ver se vai aparecer algum inimigo pra peitar essa minha tropa, velho. Na moralzinha, velho. Se aparecer, mano, eu bato até palma e falo parabéns, cara. Porque, mano, essa galerinha aí tá muito do bom. Tá todo mundo recuperado, tá todo mundo também carregando itens de cura e tal. Eu já deixei minhas training Katana ali também e tal. Então tá todo mundo de boa, certo? Todo mundo tá com kit básico aqui de soldado. E o Kratuzão lá vai, velho. O Kratuzão já tá lá em cima. Vamos ver onde ele tá, mano. Ele já deve tá chegando no lugar. É até bom, na verdade, a gente acompanhar o Kratuzão pra gente ver como é que é o cenário. Mano, o cenário, eu já falei pra vocês, muda demais, né, mano? De um lugar pro outro. Deixa eu só ver aqui se os meus caras tão indo. É, eles tão indo de boa, né? E eles tão andando suave mesmo. Deixa eu ver aqui. É, eles tão andando esperando um ao outro. Porque senão depois vai um na frente, né? E, enfim. É, eu acho que... Aqui, ó. Vai ser depois dessas montanhas aqui. Vocês tão vendo? Vai ser depois dessas montanhas aqui. Inclusive, eu vou diminuir aqui a renderização de grama. Vocês podem ver que dá pra ver a grama carregando, né? Mas foi justamente pra diminuir o lag. Vocês podem ver que o lag já não tá mais acontecendo. Apesar dos objetos aparecerem meio que na frente de um personagem, isso é meio palha. Mas pelo menos diminuiu bastante o lag, velho, de carregamento de mapa e tal. E aqui tá. É aqui essa região, né? A região das névoazinhas. Mano, essa região é muito, muito fodida. E desde a névoa. Olha pra você ver. Velho, essa região aqui, galera. Tem cada inimigo absurdo, mano. Eu não vou nem parar, fi. Sério, mano? Cadê os inimigos? Eu sei que aqui tem estripador, velho, se eu não me engano. E aranhas também. Aqui, ó. Já tem coisa aqui. O que é isso aqui? Ah, não. Isso aqui são homens da névoa, né? O que é isso aqui, mano? Tá, tem... Mano, que porra é isso aqui? Eles tão carregando bicho? Ah, não. É eu. Não, isso aqui é os homens da névoa, né? Névoa pesada. É isso mesmo. Tá, esses aí é os homenzinhos da névoa que vocês falaram pra me treinar assassinato com eles, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Aqui, ó. Os acampamentos dos homens da névoa. Eita, cuzão. Olha lá, isso lá. Mano, é muito cheio desses homens da névoa. Inclusive, tá aí, mano. Se você não estiver usando modos, né? Pra treinar, se você quer jogar o jogo puro, aqui é uma boa região pra você treinar os seus soldados, tá? Porque os homens da névoa, eles são grande quantidade, mas eles não são tão fortes. É tipo... É tipo um bandido faminto evoluído, saca? É... Só que eles têm grande quantidade, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado aí. Mas eles são bem fraquinhos, no geral. Acho que vai dar pra chegar aqui em mestiço muito rápido. Esse aqui é homem da névoa também. Mano, olha o tanto de homens da névoa que tem aqui, velho. É muito homem da névoa. Tá, mas a gente já tá chegando na cidade, então, mano. Nunca vi nessa cidade. Nossa, a cidade fica literalmente no topo. É a única região que não tem névoa, saca só. Ela fica, tipo, no topo do bagulho, tá ligado? A única região que não tem névoa. Caramba, velho. Onde essa cidade tá, parceiro? Cercada por desgraça, mano. Jesus, essa cidade não existia não, tá, galera? Não existia mesmo não, mano. Top, top, né, mano? Quem comanda aqui? Eu nem sei, velho. Guarda schnobs. São os schnobs? Pô, se fosse novo, tá top demais, velho. Vou conversar com eles aqui, mano. Antes de entrar né, vamos conversar com eles aqui. Um novo cara, hein? Deve ser mais difícil do que parece chegar até a cidade inteira. Tem algum jeito de ganhar grana por aqui? Pode contar sobre esse lugar? Me contem, mano. Ó, as pessoas não tem o hábito de visitar aqui. Se você tiver boa sorte o bastante para chegar em mestiço, você está preso em mestiço. O lado bom, ninguém vai te encontrar nessa cidade. Se você tem que se esconder de alguém, é isso. Por aqui você vai encontrar muitos fora da lei e ex-escravos. Olha pra você ver, presos aqui, hein? Hum, algum conselho de sobrevivência? Pra deixar ficar, mantém a cabeça abaixada. Querem ir embora? Bem, você deve fazer o máximo para evitar os quintais da morte. A névoa tende a engolir viajantes. Então, tá ok. Beleza, mano. Então, é. Vocês podem ver que, de fato, a cidade aqui lá foi feita para ser isolada do planeta mesmo, né? Meu Deus do céu. O que é isso aqui, mano? Tanque não usado. WTF? Enfim, então vamos ver se a gente consegue encontrar o Bip aqui, né? Vou ver se eu consigo encontrar o cara. A cidade é até grande, na verdade. Mano, essa cidade aqui é uma das maiores que eu já vi no jogo falar real pra vocês, viu? Bem grandinha. Não, mentira. Não é tão grande assim. Mas, enfim. É grande o suficiente. Bem, galera, é o seguinte. Cheguei aqui, tá? Em mestiço. Cheguei, inclusive, na verdade, né? Na verdade, vocês viram chegando. Mas, eu consegui dois recrutas, tá? O Shrike e o João Farelo, né? E, mano, eu não achei o Bip, tá? Falar a verdade pra vocês, eu não achei. Não encontrei ele, tá? Não vi, não sei onde ele tá. Tem outros caras aqui pra recrutar. Mano, eu acabei recrutando esses caras aqui, conversando com eles à toa. O João Farelo e o Shrike, mano. O Shrike, a história dele é que ele veio pra cá com o irmão dele. O irmão dele morreu duende da neve. Ele não tem mais coragem de ir embora. Aí, a gente pegou ele pra gente. E o João Farelo é um véio que ninguém sabe direito o que ele faz da vida. Mas que ele tem uma espadinha gigante e tem a culona torta, tá? É só isso. Só Deus louco aqui na cidade, velho. Mas, enfim. Eu não achei o Bip, cara. Eu não achei o Bip. A cidade tem dois bares e um negócio pra dormir, né? Uma hotelaria, enfim. Uma pousada. Eu fui em tudo e não achei, tá? E eu fui nas lojas também. Fui andando nas lojas pra ver se eu encontrar. Vai que, né? Tipo, gado, sei lá. Ele tava nas lojas. E eu não encontrei ele não, cara. Não encontrei ele não. Eu sei que ele é da raça da formiga, né? Das formiguinhas lá. Mas não encontrei ele não, velho. Então, enfim, galera. É o seguinte, mano. Eu vou deixar isso aí de boa. Eu vou embora, certo? Com esses caras aqui. E vou focar na minha outra missão, que é destruir o líder dos Red Sabres. Se vocês souberem, por favor, me digam. Querendo ou não, a viagem pra cá é rápida com o Sr. Kratos, né? É bem rapidinha. Então, eu acho que não vai precisar de preocupar muito, não. Aqui, nesse caso, o Shrike e o João Farel são os mais lentos, certo? Eles são bem lentos. Então, o que eu vou fazer aqui? Como a gente vai entrar agora na névoa, né? E a névoa é a regiãozinha mais rebentada dessa região, né? Desse joguinho. Eu vou pegar o João Farel, tadinho, que tem problema nas costas. Eu vou carregar ele nas costas, certo? E aí, a gente vai embora. Nossa, inclusive, já tem coisa chegando aqui. Olha pra você ver, mano. Meu Deus do céu. Já tem até bicho aqui. Mas, enfim. Vamos embora, então, com esses dois. Esses dois caras que eu recrutei, o João Farel e a Shrike ali, né? Que é uma beduína. Esses dois eu já pretendo começar a treinar eles em arpoaria, certo? Arpão. Pra gente, justamente, fazer o que eu tinha dito, né? Um grupinho de arpo. De besta, na verdade, né? Pra ficar focado na defesa. E, enquanto isso, os meus outros caras estão indo lá pro Red Sabre. Então, vou esperar eles chegarem lá pra gente começar a atacar, certo? O objetivo agora é isso. Seguinte, meus queridos amiguinhos. O Kratosão lá vai voltando, certo? Com os dois carinhas lá. Aparentemente, não vai passar por nenhum grande perigo, não. Eles já estão aqui em stack, já. Então, enfim, né? Já estão meio que seguros já. Já saíram da neva. Eu pensei que ia dar treta, né? Que aqueles homenzinhos da neva são rápidos e tal. Tem grande quantidade, mas não. Eles conseguiram sair de lá. E a gente aqui, os nossos carinhas já estão do lado do Red Out do Sabres. Até salvei o jogo e tal. É aqui, ó. Esse é o post aqui, tá vendo? Marcado aqui? Pois é. Logo ali, mano. Na verdade, é aqui, ó. Tá vendo? Exatamente aqui, ó. Esse aqui é o Red Out do Sabres. Ok. Então... Enfim, vamos dar um chego lá, né? Vou botar aqui na velocidade 1. Querendo ou não, é a melhor que tem. Aparentemente, eles não têm guarda aqui, né? Eles não têm nenhum tipo de guarda aqui lá de fora. Ou seja, a gente pode chegar lá dentro. Até melhor, na verdade. Porque as minhas katanas são de qualidade melhor que as minhas nodates, né? Eu me garanto mais lá de fora que lá dentro, né? E, manos, o que aconteceu aqui, véi? Aparentemente, o senhor Kratuzinho ali está levando chibatada na cara, meu. Mas por quê, véi? Deixa eu ver aqui. Ah, bandido faminto. É só entrar na cidade. Entra aí na stack, mano. Entra na cidade aí que tá tudo suave, mano. Stack é a cidade... É a cidade que a gente roubava, né? É isso mesmo. Tá, mas o pior é que eu não posso ficar aqui muito tempo não, véi. Ah, não, mentira. Nossa, graças ao bom senhor, eu só tô com humano. Ah, nossa. Ainda bem que esses regrudos que eu peguei são humanos. Porque senão ia dar muito ruim, véi. Mas tá de boa, então. Inclusive, alguém ficou danificado aqui. Não? Não? Tá de boa? Todo mundo suave? Ah, só o burrinho que levou uns tapas na cara ali, mas tudo bem. Então, continua a sua viagem, véi. Vai lá. Vamos pra cidade, tá? Não para não. Não para não. Não para não. Não para não. Enquanto isso, vamos voltar aqui nos bandeirantes. Porque aqui que é o nosso foco, certo? Então, vamos lá. Cadê? Aqui tá o hideout. Beleza. Vamos lá. Vamos invadir. Primeiro quartel general de facção que a gente vai invadir, cara. Uma coisa que eu não sei, galera. Eu sei. Nossa Senhora. Um negócio grande ali. É... Eu não sei. Existe mods que... Existe a possibilidade de você destruir facções. Eu acho que não tem como você destruir facções aqui no jogo, certo? Alguém me diz aí nos comentários se você destruir o líder, por exemplo, dos Hedge Sabes, entregar eles, né? Prender eles. Se eles realmente deixam de existir. Porque tem alguns mods que fazem isso. A possibilidade de você destruir bandidos e facções por meio de prender os líderes, né? E tudo mais. Mas, enfim. Vamos lá, então. Vamos chegar chegando aqui, né? Daquele jeito. O Hobbes tá logo na frente aqui. Eu vou esperar todo mundo chegar primeiro, né? Pra gente depois entrar. Entra. Uh! E aí, Hedge Sabre? O que você tá fazendo aqui? Calma, calma, senhor. Vamos conversar com ele. Vamos conversar com ele. Ele quer conversar? Se ele quiser conversar, não é conversa. Se não, ele não conversa. Esse é o cara. Vai se arreb... Nossa. Vai se enrabar. É, ele não quer conversa, não. Olha o tamanho do cara, velho. Meu Deus. Ó, ele de ataque, força, destreza e tudo mais, ele é bom. Inclusão de força. Tem 70 de força, né? O cara que tem mais força aqui no meu grupo deve ser, sei lá, o Hobbes, talvez. Hobbes tem o que de força? Tem 68. Caralho. Tem bastante coisa também. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos atacar todos, obviamente, né? Começar a treta agora. Mas vocês podem observar que, querendo ou não, velho, os Hedge Sabres são bem piorzinhos que meus caras, né? Eles têm, tipo, 19 de destreza e tal. Os meus caras têm, tipo, 50 de destreza. Os meus caras têm 70 mais, tá ligado? Então, enfim, né? Mas é muito cara, querendo ou não, né, velho? É muito cara. Então, realmente, vamos ver o que vai acontecer, cara. Então, o momento tá indo bem. Só o Barrela aqui que tem a... O Barrela é uma acabação e é que tem a armadura mais leve, né? Querendo ou não. O cara que tem a armadura leve quando ele entra no meio da porrada geral, assim, né? Contra 50 milhões, aí fica meio complicado mesmo. Ele leva ataque de tudo quanto é canto, né, velho? Um ataque que ele leva arranca muito dano. Mas, no geral, tá de boa. Ó, o burrinho tá sendo tacado, mas deve ser por bandido faminto de novo. Então, tá de boa. Deixa quieto. Ele vai viver. Nossa, olha que massacre! Só os caras rastejando no chão. A gente conseguiu matar o chefão deles? Deixa eu ver aqui. Esse é o chefão deles? Não. Cadê o chefão deles? Eu consegui matar? Eu não sei. Ele já deitou? Eu não tô ligado. Meu Deus. Matamos todo mundo? Acabou? Caralho, velho! Destruí a facção dos caras, mano. Eita, porra! Tá, vamos recuperar aí, né? Botar todo mundo pra recuperar. E cadê o cara? Eu quero saber o líder deles. Cadê o líder deles? O líder deles é o bandido vermelho. É qual aqui? Meu Deus. É o maior, né? Eu sei que ele é um armário, velho. Armário 4x4, bicho. Mas cadê ele, mano? Sei lá. Nossa, e essa basezinha seria top da gente ter. Podia ter como dominar, né, cara? Seria muito da hora. Mano, esse aqui é literalmente um quartel mesmo, velho. E que negócio de treinamento. Tem uns negócios ali também, uns tesouros que dá pra me pegar. Obviamente eu vou pegar. Mas eu preciso de achar aqui o bandido. O líder deles. Pra... Pra me salvar eles. Eu quero entregar... Ah, aqui eu achei. Hobbs. Faça o primeiro socorro nele. Eu quero ele vivo. Eu quero esse cara vivo. Eu devia ter trago um negócio... Um grilhão de prisioneiro, cara. Pra botar nele. Seria bem bom. Certo? Os sábios vermelhos não são mais hostis com você? Ué, eles não são hostis comigo? Ué, como assim? Eu acabei de matar o chefe deles e eles não são hostis comigo? Então tá bom, né? Então tá bom. Tá, deixa eu ver aqui o... Os sábios vermelhos, eles gostam de mim. Ah, deve ser porque eu tô curando eles, né? Deve ser porque eu tô curando o chefe deles. Aí eles ficam amiguinhos de mim. Caralho. Que bizarro. Será que agora eles não me atacam mais, não? Não sei, provavelmente atacam, né? Mas enfim, eu vou esperar todo mundo se curar aí, né? Fazer os procedimentos legais aí, né? Todo mundo ficar suave. Acho que agora tá de boa, né? Parabéns, todo mundo. Tá, e vamos pegar aqui com o Hobbes. O senhor chefão, né? Obviamente eu vou tirar as armas dele. Nossa senhora. Caralho, o cara tem umas armaduras fodidas aqui, meu. Vou vender essa parada, velho. É lógico que eu vou vender essa parada. Você tá doido, filho. É muita grana, velho. É muita grana. Tá, deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Eu vou tirar tudo dele, certo? Tipo, tudo mesmo. Olha, tem até um negócio grau especial. Vou vender essas paradas. Eu não vou usar, não. Mas eu vou vender. Vou pegar o gigante mesmo aqui, o Hobbes. E é até bom, na verdade, eu tirar tudo que ele tem. Porque senão ele pode acordar, né? E pode tentar fugir. Existe a possibilidade. Tá, vamos tentar abrir aqui então essa jossa aqui. O pior é que, tipo... Ah, na verdade nem vai dar, velho. Depois eu vou vir com o Kratos aqui embaixo. Tentar ver se a gente consegue pegar esses negócios aí, né? Porque eu vou ter que arrombar essa... Essas bagalhas... Essas bagalhas aí. Demora um tempo até eles recuperarem, né? Boa parte desses caras aqui vão morrer. Porque, mano, Katana, Nodati dá muito... Muito sangramento, certo? Se não morrer vai ficar à beira da morte. Então, tá de boa. Esses caras aí vão morrer mesmo. E agora é voltar. Agora é voltar. Na verdade, na minha volta eu vou passar em Tubarão, certo? Que é uma cidade ali intermediária, né? A capital aqui do Pântano, praticamente, né? Porque dá pra me dormir lá se precisar, né? E tal. Pra recuperar a vida da galerinha. E anda mais rápido. Mas se passa, se tiver de boa, a gente volta mesmo. Direto. Diretaço. Só colocar a galera aqui já no rumo. Rapidex. Deixa eu ver aqui. E eu vou entregar esse cara aí. No meio do caminho eu já vou passar lá, na verdade, galerinha. É, na verdade, eu acho que eu já vou direto pra Scream, certo? Scream é a melhor cidade pra mim ir porque eu já entrego o cara. Ele é procurado pelos xerex lá, né? Os xrex lá, enfim. Ele é procurado... Esse cara aí que a gente pegou, ele é procurado por eles. Então, aí acaba que a gente já entrega pros caras, né? De uma vez e já resolve o problema, né? Caramba, velho. Vamos, fio. Nossa senhora. Esses caras meus tão demorando... Olha isso, mano. Eles não tão andando. Tá, tem gente meu sendo atacado. É, esses bandidos famintos, velho. Essas merdinhas aparecem o tempo inteiro. Aí, ó. O cratozinho sendo atacado. Toda hora fala que ele tá sendo atacado, mas na verdade ele não tá sendo atacado. E tem que ficar de olho aqui pra ver se a gente não vai perder o cara. O cara tá sendo levado ali, beleza. Então, agora vocês devem conseguir ir lá, né? Vocês conseguem ir lá agora? Cadê o petfine do jogo funcionando? Aê, finalmente. Mas aí é pra você ver. Tem um cara que vai pra um lado, tem outros que vão pro outro. É mó merda. Mas, enfim. Agora é só esperar mesmo. O senhor cratozão também já tá chegando ali na base. Então, tá suado. Hã, saca só, galera. Estava eu voltando aqui pra skin, certo? Tô aqui perto, na verdade. Acabou que eu errei o caminho. Passei por trás. Eu tava seguindo esse caminho. Mas, na verdade, era pra seguir esse caminho. E apareceu um chefe da poeira aqui, velho. Ele tem uma recompensa de 2 mil em cima da cabeça dele. Que coisa, né? Temos mais uma recompensa, mano. Maravilha. Vou atrair eles pra cá um pouquinho. Tá cheio deles aí. Tudo bem. Esses bandidos da poeira, eu tô ligado que eles são bem fracos. Esse chefe da poeira aí tem... Mano, é bem fraquinho. Então, enfim, mano. Eu tô com... Pra vocês terem noção, eu tô com o cara nas minhas costas e mesmo assim lutando, né? Tô carregando o cara e o Rainy tá lá batendo. Olha lá, olha os caras ali. Volta aqui, seus merdes. Seus besteiros deles, né? Maravilha. Ó, tem mais ainda. Meu Deus, ainda tem mais. É, porque aqui é um acampamento deles, né? Não sei se vocês viram, mas aqui é um acampamentozinho deles, ó. Tem 16... Tem 16 bandidos aqui, velho. Bastante coisa. Mas dá pra matar tudo. Bandidos é fácil. É maravilha. Acabei com todo mundo. Que dano que eles deram? Quase nada, praticamente, de dano. E o chefe deles tá onde? O chefe deles eu matei aqui embaixo, né? Tá, vamos ver se ele tá morto ou se ele tá vivo. Tem que ver aqui. Cadê o chefe? Aí, ó. O chefe deles tá aqui. Maravilha. Vamos só dar os primeiros socorros nele aqui pra ele não morrer. Pegar ele. E mais um aí, ó. Somos o bastião da justiça, moleque. Nesse planeta, mano. A gente vai prender todos os bandidos desse mundo. Freedom, moleque. Então somos os Estados Unidos do Kinsh, mano. Carai. Vamos pegar ele aqui, então. Vem comigo. E agora sim, a gente vai pra skin, certo? A gente vai pra cá. Vamos lá. Pra guantanamo do Kinsh. Vai ser onde eu vou guardar tudo. Inclusive, tem outras duas bases dos bandidos poeira, tá? Eu tinha identificado duas bases aqui, ó. Ó, pra você ver, mano. Não é possível. Tem mais. Entregue sua comida. Nossa, mas mais gente, velho. Pelo amor de Deus, mano. Sai daqui, velho. Nossa senhora. Não para de vir bandido, mano. Já matei a população mundial aqui. Já matei três vezes a população mundial aqui, velho. Tá, ok. Cheguei aqui já. Agora a gente tem que achar o quarto da polícia pra entregar esses caras, né? Só conferir aqui se o Renan ainda tá com o cara ali. Tá, tá sim. Então, enfim. Cadê o quarto da polícia? Eu sei que aqui tem um quarto da polícia. Deixa eu ver aqui. Equipamento de viagem não. Caçadores de tecnologia. Ó, os caçadores de tecnologias, eles têm uma construção aqui, doideira. Tá, residencial, bar, não. Não. É isso aqui? Polícia, achei. Polícia! Vem aqui, cara. Tem uma encomenda pra isso aí. Na verdade, tem duas, né? Tem o chefe da poeira e o bandidão lá dos sabres, mano. Chega mais. E isso é bom que eu acho que melhora a minha relação com eles também. Na verdade, eu não sei ao certo, mas enfim. Ô, cara, é o seguinte, mano. Achei esse bandidão lá, vai. Então, ó. Ele observa o copo dos seus ombros. Aqui está pela recompensa. Valeu, moleque. É nóis. Tá, vai preso, otário. Ó, tem um comerciante ali que está indo pra minha base. Vamos esperar mais um pouquinho, o cara voltar. Deixa ele prender lá, né? Ele vai voltar. Aí, mano, tem mais um. Oh, 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 oh. Então, aí, ó. Maravilha. Prendemos dois agora. Nossa, que kill, mano. O cara veio até aqui fora pra pegar um negócio pra mim. Tá, ok. Então... Ah, dois bandidos presos. A justiça foi feita. E por aqui, vamos ficar com esse episódio, tá, galera? Vou encerrar esse vídeo por aqui então, certo? Realmente, a gente botou a prova que os meus caras realmente estão bem fortes, certo? Corra, espirrar, antes que você seja pisoteado. Ah, é por causa dos xerex que tem o chifrezinho cortado, né? Eles têm... Eu já falei pra vocês, né? Que tem alguns xerex aqui que fazem parte do meu grupo que eles têm o chifre cerrado, que eles são meio que exilados, né? Do império deles. Mas, enfim. Vou encerrar isso por aqui então, certo? Foi da hora. A gente não achou o Bip. Se você sabe por que eu não achei o Bip, talvez ele não spawnou, né? Diga aí nos comentários, ok? Eu quero saber isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo, tá? Valeu, até a próxima. Caçando mais bandidos e levando a justiça ao mundo. Explorando o Papa, né? Isso que é legal, a gente tem que começar a explorar o mapa caçando que compensa. Muito obrigado a todo mundo, até a próxima.